Neste ano de 2024, o canil da Brigada Militar de Caxias do Sul completará 20 anos de atuação. Mas no dia 30 de dezembro passado, um dos símbolos dessa trajetória morreu. Tivemos uma perda lastimável do cão Conan, um cão que nasceu aqui no canil do 12BPM, um cão que nasceu ali no ano de 2014, e juntamente com o seu sinotécnico, Sargento da Rosa, desenvolveu um trabalho muito relevante na sociedade de Caxias do Sul. Foi o cão Relações Públicas do Batalhão por todos esses anos, um cão que levou alegria a muitas escolas, a muitos otomatos, a muitos hospitais. E infelizmente, esse ano, acometido por um tumor no pulmão, veio a falecer de imediato, sem dar sinais de estar doente, quando ele teve os sintomas e já foi com o tumor estourando, e esse cão veio a óbito agora no final do ano. Esse é um pastor belga malinoá, de três meses, que já estava desde 15 de dezembro no canil, vindo de Santa Maria, e numa votação pelas redes sociais, foi batizado de Iron. Os cães aqui no canil, quando eles estão chegando próximo ali aos oito anos de idade, o sinotécnico que trabalha com ele, já vai visualizando um filhote para substituí-lo. Então, o que acontece? O cão chegou nos oito anos, já tem um filhote aqui, que o treinador já começa a treinar, esse cão, para quando chegar ali dos nove e meio a dez, que é o máximo que o cão pode trabalhar, esse filhote que chegou já está pronto para o serviço. Ele já vai estar próximo aos dois anos, com dois anos ali. Então, o cão ali já vai estar apto a ir para a rua, fazer o serviço de cão de polícia, e é um ciclo que se renova. Em Caxias do Sul e na região da Serra, de acordo com informações do batalhão, foram quase 470 quilos de drogas apreendidas somente em 2023. Uma parceria entre homem e animal, que tem trazido resultados. Se não tivéssemos, com certeza teríamos mais dificuldade. Algumas ações demorariam mais, principalmente, às vezes, uma busca por um indivíduo na área de mata. Se não tivesse o canil, certamente, demoraria muito mais tempo para encontrar um indivíduo que está em fuga. A questão do entorpecente, da mesma forma. Quando a gente chega num local, se a gente não possui o canil, a gente vai ter que fazer um trabalho mais minucioso, demorado, remover mais objetos, mais móveis, às vezes, de uma residência, para poder encontrar, então, o entorpecente. Quando o cão chega, ele rapidamente já define o local onde está o entorpecente, e aí fica muito mais fácil a nossa atividade. Atualmente, são 11 cães que apoiam em operações. Eles recebem acompanhamento de uma veterinária e treinamentos constantes. O trabalho é contínuo, de treinamento, né? Então, na medida do possível, a gente vai, tanto realizando treinamentos iniciais ali com os cães, né? Bem como instruções diárias, né? Todo o policial, ele realiza, então, uma instrução diária com o seu cão, antes de sair para o serviço. A ideia, neste ano, é renovar, então, o plantel aqui do canil, trazer pelo menos uns três ou quatro cães, né? Para reforçar, então, esse canil, que trabalha continuamente nesse trabalho muito maravilhoso. Então, vamos lá.